Bem galera, olha aí, acabamos de chegar na Interpraias e a gente foi buscar um hotel para pousar e nós encontramos o hotel Interpraias. Ele está aqui em Balneário de Camboriú, na Via Interpraias, fácil localização da rodovia aqui, você já entra na Via Interpraias e aí está ele. Os presos são bem camaradas e a gente foi muito bem atendido. Vamos acompanhar aí agora o apartamento que a gente ficou e o café da manhã. Eva, bom dia aí. Tudo certo? Hoje você dormiu no apartamento novo? É, hoje. Metendo um colchão duplo aí pra nós hoje aí. Ah, apartamento, fogo limpinho, toalete, ó. Feiro bem quente, tem um espelho aqui, ó. Tá condicionado, televisão, filobar. É, ó, TV, filobar. Já está no cafezinho? Você é rápido, hein? Ligeiro, hein? Ó, não perde tempo, ó. Delícia aqui, ó. Mesa de café. Frutas, pães, frios, pão de queijo, bolo, cereal. Não perde tempo. Esse viajante é um viajante que... Já vai embora, Ivã? Já? Ó, pessoal, é só você falar que você é viajante e procurar o William, que ele vai fazer um preço diferenciado pra você. E aí, William? Beleza? É só chegar aqui e ser bem atendido. Bem atendido, bem recebido pela gente, pode vir, que vai ser bem recebido. E, ó, ele é joia, ele ajuda a gente nos viajantes, que é viajante que precisa de ajuda no preço, é com ele mesmo. Precisar aqui, pode vir aqui que a gente faz o preço. Então tá bom. O melhor preço da cidade é aqui. Então tá bom. É isso aí. Obrigado, William. Obrigado a vocês.